O mundo multipolar de Putin só tem um polo, os tão aguardados Abrams americanos, apenas em 2024. E a Ucrânia decide realmente levar suas forças para Moldova. Essas são as principais notícias do Boletim de Guerra de 24 de fevereiro de 2023. Eu sou o Tiago Pedreiro de Lima, especialmente para o Hoje no Mundo Militar. Amigos do Hoje no Mundo Militar, 24 de fevereiro de 2023, entramos no segundo ano da maior guerra em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra de invasão que deveria durar três dias. E hoje, não sabemos quando ela vai terminar. Também hoje, decidimos estrear um novo quadro no canal. O Boletim de Guerra será um resumo do que mais importante aconteceu nas últimas 24 horas. Quem já acompanha o site, conhece o formato. Agora, convido você, seguidor do canal, a compreender esta guerra que já mudou o nosso mundo. Vamos iniciar o Boletim falando da linha de frente. A ofensiva russa efetivamente começou no início de fevereiro. Pelo menos, quem diz isso é o representante da inteligência militar ucraniana. Ele diz que, logo depois que a Ucrânia retomou a margem direita do rio Dnipro, as forças russas se concentraram a leste do país e agora atacam em cinco frentes. Segundo ele, os alvos principais hoje são Kharkiv, Lima, Bakhmut, Marinka, Alvidivika e Vuledar, como mostrado no mapa. Apesar das intensas batalhas russas, eles não estão tendo ganhos significativos. Uma prova disso são os modernos T-90 que são destruídos. Mais dois foram destruídos, como mostra no vídeo. A inteligência britânica corrobora também com a inteligência ucraniana, afirmando que uma nova ofensiva vai acontecer em Vuledar nas próximas 24 horas. E a inteligência militar ucraniana fez um hacking às rádios russas, dizendo que, em breve, eles retomarão todas as cidades ocupadas pelos invasores. A notícia que mais chamou a atenção ontem foram tropas russas sem identificação e com os militares utilizando uniformes parecidos com os uniformes ucranianos. Seria uma operação de falso flag? Essas tropas foram vistas perto da fronteira com Bélaros. Talvez Putin queira forçar Lukashenko a entrar na guerra. Uma coisa que o presidente belarusso rechaça veementemente até agora. O que mais chamou a atenção ontem foi a decisão do Conselho de Segurança da Ucrânia decidindo conduzir parte de suas forças para a região próxima à Moldova. Isso confirma aquela narrativa russa de que a Ucrânia estaria querendo desestabilizar a região da Transnistria. A Ucrânia diz que isso é somente uma resposta a uma preparação russa de golpe em Moldova. O governo Moldavo, por sua vez, diz que não há interesse ucraniano em desestabilizar a região. A Polônia disse que, em reunião com Biden, solicitou mais armas em solo polonês. Isso aí seria para que o Ocidente estivesse preparado para reagir rapidamente a momentos de crise. Na imagem que mostramos agora, é a renderização de planos para um local de estoque pré-posicionado do Exército Americano na Polônia. A instalação está programada para abrir este ano e oferece um amplo espaço de depósito para tanques, veículos blindados de combate, artilharia, inclusive tropa. Por falar em blindados, houve mais promessas de blindados à Ucrânia. A Espanha ofereceu blindados Leopard 2, a Finlândia, 3 Leopard 2 para desminagem. O governo finlandês admitiu que é muito pouco, mas que ele não pode prescindir de seus próprios blindados, tendo em vista que a própria Finlândia quer se defender da Rússia. É a maior fronteira terrestre da Europa com a Rússia e isso, claramente, não é de interesse da Finlândia ficar desprotegido. A Suécia também prometeu blindados, mas que precisa antes conversar com a Alemanha, para que ela autorize o envio dos Leopard 2 suecos. Já os tão aguardados ábridos americanos vão ficar somente para 2024, tendo em vista que os blindados que os americanos vão fornecer não são do estoque do Exército, mas sim ainda terão que ser fabricados. Falando de Brasil, o governo foi elogiado pelo Ministério de Relações Internacionais russos, pela posição soberana, de não apoiar, não enviar a Marmenta Kiev, como pressiona a Casa Blanca. O russo diz que isso é louvável e um parceiro desse tem que ser respeitado. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma moção de repúdio à invasão, solicitando que as tropas saiam da Ucrânia imediatamente. 78% dos países membros da ONU aprovaram. Então aquele mundo multipolar que o Putin tanto sonha ainda está longe de ser uma realidade. Este foi o boletim de 24 de fevereiro de 2023. Comente aqui embaixo o que você achou do quadro e o que podemos melhorar.